Fala galera, bem-vindo a mais um Board Game Don'ts. Fala galera, bem-vindos a mais um Board Game Don'ts pra vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar do Azul. Vocês verem aí no começo do vídeo, a Marília, né? Qual é o convidado especial hoje pra falar do Azul, abrindo aí o Board Game Don'ts. Uma brincadeirinha pra vocês, daqui a pouco ela tá com a gente aqui. E tem muita novidade pra você, quais são as estratégias do Azul, como fazer pra melhorar o seu jogo aí pra você ganhar dos seus amigos, beleza? Então, se você curtir, dá um like aí, compartilha com seus amigos, segue a gente no canal e bora pro Play! E é isso aí, pessoal. Tamo aqui com a nossa convidada especial hoje pra falar de Azul, Marília. E aí, Marília, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. E aí, vamos falar do Azul hoje ou não? Vamos. Me conta um pouquinho, você gosta dele? Como que você começou no Azul? Qual foi o jogo que mais você gostou aí de Board Game? É, então, eu fui introduzida nesse mundo de Board Game, depois que eu comecei a namorar, um tal de Matheus Ronda. E aí, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei, foi o Azul, e depois o Ticket Ride. E eu gostei muito do Azul, ele tem uma dinâmica bem diferente, assim, ele é bem ágil. E aí, agora, eu ganhei de presente as outras duas evoluções do Azul, o Pavilhão de Verão e o Vitrais de Sintra. E o jogo só tende a melhorar, assim. Então, é um jogo lindo, esteticamente. E é um jogo super legal também. Boa! Me conta as suas principais dificuldades que você acha que você tem no Azul. É, a minha dificuldade é jogar com você. Boa, boa, pessoal. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho de estratégias aí de Azul. Alguns pensamentos meus aí, como que eu faço para jogar as primeiras rodadas, o que eu penso no meio para o final do jogo. E espero que vocês gostem, né? O que a gente vai falar hoje, pessoal? Então, eu separei em três tópicos para a gente falar hoje, tá bom? O primeiro, então, é o setup inicial da rodada, né? Toda rodada você coloca azulejos no meio do jogo. Lembrando que a gente vai falar do Azul original, né? O primeiro Azul que foi lançado. Então, o primeiro tópico aqui eu vou deixar para vocês aqui do lado. Então, o primeiro é sobre o setup de cada rodada, né? O setup dos azulejos ali nas fábricas de cada rodada. O segundo tópico, eu vou falar um pouquinho de como que você lida com a ação, ou seja, com a ação de pegar o primeiro jogador, né? Por que que é vantajoso? Por que que não é? Eu vou falar um pouquinho desse tipo de ação, que é bem importante. E o terceiro tópico, que eu acho que é legal a gente abordar aqui, é como, então, olhar para a última fábrica, somente a última fábrica em jogo, e você, então, como pensar estrategicamente nela, e, obviamente, quantas rodadas faltam para isso. Fica ligado aí, e lembrem, se você curtiu, dá um like aí, compartilha com seus amigos, segue a gente no canal, ajuda a gente a crescer aí. Né, Marília? E bora pro play! Bora pro play! Então é isso, galera. Vamos dar as dicas aqui no Tabletop Simulator. Percebe que é uma plataforma bem legal de jogar. Aqui eu vou colocar um setup, então, para quatro jogadores, e vou, então, dar o set aí do primeiro round. E, pessoal, aqui, então, a gente vai falando do primeiro tópico, que a gente comentou, é o setup de cada rodada, né? Quando você olha para o setup aqui, a primeira coisa que você tem que olhar, então, é quantas pedras tem de cada cor, né? Qual a cor que mais predomina aí no primeiro round. Neste exemplo aqui, ele está meio igual para igual, ou seja, a gente tem 3, 4, 5, 6 amarelos, pretos, parece que tem mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vermelhos tem bastante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, temos mais verdes, e o último, que é o azul, 1, 2, 3, 4, 5, então, 9 verdes, 8 pretos, 8 vermelhos, poucos azuis, 1, 2, 3, 4, 5, só 5 azuis, e os amarelos, ok, também, 6 amarelos, beleza. Então, é um setup onde está muito equilibrado, em 3 cores, né? A gente tem o preto, o verde e temos o vermelho, são cores legais de você pensar como maioria aí do tabuleiro, da primeira rodada. E aí, o que temos, então, dessas 3 cores? Temos 2 pretos aqui em duplas, temos um 3 amarelo aqui, que pode ser um jeito legal de começar, temos um na dupla azul, uma dupla verde, outra dupla verde, e duas duplas vermelhas. Legal, então, já dá para você perceber algumas jogadas aí, por quê? Você pode, como primeiro player, pegar esses 3 amarelos, isso faria sentido, porque aí você já preencheria esses 3 aqui, já ficaria tranquilo, não arriscando pegar os pequenos aqui de 1, ou você poderia arriscar o 4, pegando os 3, depois pegando 1 amarelo, que vai sobrar com certeza para você. Por quê? Tem muitos aí, muitos jogadores que vão arriscar, pegar 2 pretos, 2 pretos, 2 verdes, 2 vermelhos, e aí o que você pode fazer é, tem muitos verdes, né? Então, tem 3 plataformas de verde, que você pode completar aqui o de 4, tranquilamente. E você pode deixar o de 3 amarelos para o próximo. Isso é uma jogada, porque pensando que tem bastante verde dupla, vai chegar uma dupla para você, que as pessoas vão pegar o preto, vão pegar o amarelo, vão pegar o azul. O azul eu acho que não, porque tem menos, mas praticamente podem pegar o preto e o vermelho, que tem bastante ainda. Então, a questão aqui, nessa primeira rodada, é você fazer a melhor jogada, e você saber que vai voltar muita coisa ainda para você, se é o primeiro player. Então, na minha opinião, aqui, um jogo legal para você fazer, seria você pegar os 3 amarelos. Por quê? Não tem tanto amarelo em jogo, mas vai sobrar muitas opções para você pegar na sua volta, na sua segunda vez do turno, né? Então, eu acho que os 3 aqui, eu arriscaria colocar esses 3 aqui de 4, porque ainda você pode arriscar pegar um amarelo aqui no final, para preencher essa linha que é disputada, tá bom? E aí, temos uma preta aqui para o meio, por exemplo. E aí, o segundo jogador, por analisar essa preta aqui, eu ficaria com um preto. Eu pegaria 2 pretos ou pegaria 2 verdes, que tem muitas opções. Eu acho que eu vou pegar 2 verdes. O problema é o que eu vou deixar aqui no meio para o terceiro não se beneficiar. Então, a melhor cartada de 2 verdes seria jogar esses 2 aqui, que não tem cores pares, para esse cara não pegar o first player. Então, teoricamente, eu pegaria esses 2 e colocaria no 4 aqui. Ótimo. Beleza. Fomos até o segundo jogador. O terceiro jogador, quando ele olha para tudo isso, quais opções ele tem? Ele poderia competir com o verde aqui e pegar os 2, que não é vantagem, porque ele vai pegar os outros 2 na sua frente, então, já descartaria. Poderia pegar os 2 pretos. O problema é que ele poderia... O quarto jogador pode pegar os 2 pretos também, porque ele está no final do jogo, e aí você, dependendo da sua situação, como você coloca, ou eu posso pegar os 2 vermelhos. Como os pretos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e os vermelhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, preto tem um pouco mais que tem um aqui, eu teria só cuidado, porque esse cara aqui vai pegar o primeiro player se eu jogar qualquer dupla aqui, porque é vantajoso para ele pegar uma dupla o primeiro player no lugar. Depois a gente vai do primeiro player, mas a gente está falando da primeira jogada. Então, o mais legal seria se eu não conseguisse deixar a dupla aqui, mas é impossível. Se eu pegar esses 2 pretos, eu deixo. Se eu pegar os 2 vermelhos, eu deixo o azul. Se eu pegar esse aqui, eu deixo o vermelho. Se eu pegar os 2 azuis aqui, eu deixo o preto. Se eu pegar os 2 vermelhos aqui, eu deixo esses 2 que ele pode pegar. Obviamente, isso favorece esse jogador, porque ele vai pegar esses 2 aqui. Então, está tranquilo. Não tem nenhum benefício para ele deixar esses 2. A não ser que o primeiro player pegue esses 2, que eu acho difícil, mas tudo bem. Então, a melhor jogada para ele, neste momento, seria, então, jogar, pegar esses 2 vermelhos, porque senão sobra muitas duplas aqui de cores diferentes que esse cara pode pegar. Possivelmente, esse cara pegaria os 2 e colocaria aqui, numa boa. Pegaria os 2 e pegaria o first player de novo. Porque é uma vantagem. Então, está difícil. Qualquer jogada para ele, o primeiro player pode pegar. E uma coisa que você pode pensar é o que o primeiro player vai fazer se você não tivesse pego o vermelho? Isso é bem legal, né? É o cis do jogo. Então, por exemplo, se você pega o preto e cai esses 2 para cá, possivelmente, ele pegue os 2 vermelhos e coloque aqui. Se você pega esses 2 azuis aqui, provavelmente, ele pegue os 2 pretos e coloque aqui. Se você pega esses 2 vermelhos aqui, talvez ele nem pegue os 2 azuis. Talvez ele pegue o amarelo e pegue o primeiro player e feche 4 aqui. O que sobra para o nosso terceiro jogador? Ele vai pegar os 2 verdes, porque ele precisa dos 2 verdes. E esse cara aqui já sobra com muito mais opções. Então, esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a jogada que mais suporta ele, obviamente. Vamos lá. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar os 2 verdes e os 2 verdes ele vai colocar aqui na terceira fileira e a chance dele pegar um avulso é grande. E ele joga para o meio essas duas aqui. O quarto, ele vai pegar os 2 pretos e ele vai arriscar fazer 4 pretos. E aí, ele vai pegar o primeiro player da próxima rodada e não vai deixar nada para o primeiro player. O primeiro player tem duas opções. Ou ele pega esse amarelo e já encerra a linha 4, ou ele pega uma dupla. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 duplas, 6 duplas aqui. Tem dupla para caramba ainda que vai chegar na vez dele. Meu conselho nesse ponto é você finalizar a linha 4 e você ficar tranquilo com essa linha 4. E aí, dando a opção para o segundo jogador, abrir outros jogos. Obviamente, o segundo jogador vai abrir por 3 vermelhos para o nosso querido amigo terceiro jogador. Então, ele vai pegar esses 3 aqui. E ótimo. Abriu para o terceiro. Obviamente, o terceiro vai pegar os 3 vermelhos e colocar nos 4 aqui. E agora, decisão, hein? Coloca nos 4 ou nos 3? Nos 4, ele vai arriscar muito deixar o vermelho. Vamos ver a jogada deles? Então, esse daqui vai pegar os 2 3. Beleza. Esse daqui, ele vai pegar um jogo novo. Então, se ele pegar esse daqui, não vai ter jogo. Ele vai pegar ou preto, ou azul, ou vai fechar com o vermelho. Mas vai ter um aqui. Possivelmente, esse cara vai pegar mais uma dupla. sendo vermelho, vermelho ou preto. Que eu acho que ele vai pegar... Deixa eu ver aqui. Ele deveria pegar o azul, o preto... É, acho que é uma boa, então. Eu acho que vai ter como ele pegar 2 aqui. Então, ele vai fazer 3 vermelhos. Até porque é bom pra ele, aqui na coluna do verde, já fazendo um vermelho e assim por diante. Já construiu uma coluna. Pra quem não sabe, fica um aparente aí. Né? A pontuação de coluna vale 7 pontos de vitória. É... Acho que é importante, né? Lembrar isso. Você que já jogou esse jogo, sabe que coluna vale 7 pontos. É muita pontuação. Beleza. Escolheu. Esse daqui vai pegar... Agora, pensando na jogada do próximo. Ele pode pegar esses 2 pretos, ou esses 2 pretos. Esses daqui são os melhores, porque não sobra nenhuma duplinha pro primeiro jogador. Força ele a abrir outros jogos. Então, ele vai pegar esses 2 pretos aqui. Beleza. Primeiro jogador aqui. Quando ele olha pra isso, obviamente, a opção dele é pegar uma dupla, né? Uma preta, um azul ou uma vermelha. Qual a vantagem dele? Como ele já fez essa, pegar o preto seria legal, porque ele fecha aqui já quase uma coluna, faltando só o vermelho. Só que é uma opção que ele joga o vermelho pra dentro. E aí, esse cara aqui já fecha, por exemplo. Vamos supor que eu jogue, então, o vermelho aqui pra cá, e pegue as 2 pretas e consiga fechar os 2. Legal. O segundo jogador, obviamente, ele vai olhar o jogo e vai falar assim, putz, não tem mais jeito, né? Esse cara vai fechar os 2 vermelhos. Então, eu vou fazer o meu jogo. Pensa que ele fez isso aqui. Ele precisa de, obviamente, ou azul, ou amarelo, ou vermelho, ou preto. Que seria legal também. Mas o preço não tem mais, desencana, ele tem, então, 3 opções. Ou ele pega esse daqui, ou ele pega o azul, ou ele pega essas duas que estão já na fábrica ainda. Qual que é a melhor opção pra ele? Se ele pegar essas duas aqui, sobra um 3 azul, que vai pra esse cara aqui e fecha o 3 azul bonitinho. Se ele pegar esses dois aqui, fica 2-2-2, e ok, ele vai escolher aqui, ele vai perder a oportunidade. Provavelmente, o terceiro jogador depois vai ter que caçar essa ficha aqui pra ele não perder. Então, fica equilibrado 2-2-2. Acho que essa é a melhor opção, porque aí vai juntar, por exemplo, 1, 2, 3 jogados, 1, 2, 3, e volta pra ele. Possivelmente, ele tenha mais uma dupla aqui pra colocar. Então, ele vai pegar essas duas azuis e vai colocar na de 3, e vai jogar o preto aqui. Então, temos duas duplas, 3 duplas aqui e 4 ali. O outro, obviamente, ele não vai querer abrir outros jogos, então, ele vai botar, ele vai pegar os dois vermelhos pra cá. O quarto jogador, olhando isso aqui, ele pode falar, putz, posso tentar ruxar pra já fazer o preto aqui em cima. Posso tentar fazer o verde aqui, porque ninguém tá pegando mais verde, só ele. Então, há uma disputa, provavelmente eu vou me ferrar nessa. Ou posso fechar o azul aqui dessa coluna e deixar as coisas aqui do jeito que estão. Então, a opção é, vou ficar com o azul, vou pegar as duas, porque está na mesma coluna, é importante esse jogo de colunas. E aí, voltamos para o primeiro jogador. O primeiro jogador tem duas opções de duplas, né? Os vermelhos e os verdes. Esse verde aqui tá morto, porque esse cara vai precisar desse verde, é muito difícil competir. Então, pra pegar ele aqui de 3, não seria uma boa opção. Esse daqui, teoricamente, podia ser preto. Lembra que aqui a gente tá preto, aqui amarelo, podia ser vermelho aqui. É uma chance ele pegar os dois vermelhos, então, jogar esses dois pra cá, que não tem mistura nenhuma. E ainda conseguir fazer um 3 vermelhos. Acho que fica mais interessante. Então, vamos fazer o 3 vermelhos. Beleza. Que aqui, então, ele faz essa, essa, essa e essa. Ele já consegue quase uma coluna inteira aí. E o nosso jogador, ele vai ter a opção agora de pegar o azul e fechar a linha de 3. Ótimo. Fechou o azul aqui e o verde aqui. Também tá numa estrutura de jogo bem sólida. E esse cara aqui, entramos no terceiro tópico, que é olhar a última fábrica dos azulejos. E aí, quando você tá olhando a última fábrica dos azulejos, você tem que calcular quantas jogadas tem. Então, por exemplo, numa jogada aqui, você sabe que tem preto, verde e amarelo, que tem a mesma configuração aqui. Então, se você escolher o vermelho, você não joga de novo. Porque vai ser uma jogada, duas jogadas, três jogadas. Então, acaba, você não joga de novo. Então, a opção é você não escolher o vermelho. Se você escolher o azul, ainda sobra mais uma jogada pra você no final. O que é bom, né? Porque aí você pode colocar um aqui, se sobrar, e fazer a primeira linha. Ou, se sobrar dois, você ainda sobra, faz aquela linha. Então, a melhor opção aqui é você não escolher o vermelho pra você jogar de novo. Porque quando você escolhe, por exemplo, o verde, você joga o amarelo, você joga o preto e você joga o vermelho. Ou seja, quatro opções de jogada. Então, é a melhor opção pro último. Por isso que é importante você olhar sempre pra última fábrica de azulejos. E ver como que isso pode te ajudar a jogar mais vezes e coletar mais azulejos, tá bom? Então, beleza. Esse daqui, então, vai poder pensar. Eu posso escolher, né? Eu posso escolher esses dois pra, então, deixar pronto. Lembra que você é o primeiro player. Ou eu posso escolher os dois pretos e tentar fechar os dois pretos. Ou eu posso pegar o vermelho, simplesmente, para fechar a primeira linha. Que vale a pena também, tá bom, pessoal? Eu tô pensando aqui. Vamos pensar na vida dos outros jogadores. Esse vermelho aqui é essencial pro primeiro. Poderíamos fechar o primeiro. Ele não pega, não fecha a linha. Pros outros dois, tá muito tranquilo. Eles têm ainda o slot de duas. Então, pra eles, tá bem tranquilo. Se eu pegar o vermelho, o único que vai se ferrar vai ser esse daqui. E, possivelmente, ele deve pegar dois pra colocar no último aqui. Nesse último que estamos com... Desculpa. Ele vai pegar o azul? Não, não tem azul. Possivelmente, ele deve pegar uma cor que ele já tenha feito quatro. Possivelmente, ele vai pegar essas duas cores. Essas duas amarelas aqui. Por que ele vai pegar as duas amarelas, pessoal? Isso é bem legal. Porque quando ele pega as duas amarelas, fica nítido que ele falta pouquinho aqui pra fechar mais uma linha do amarelo. E aí, ele já consegue, então, fazer todas as cores amarelas no final do jogo, que ganha dez pontos de vitória. Tá bom? Então, é uma estratégia, sim, ele ir pra um amarelo, tudo ou nada. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o primeiro jogador com o quarto jogador. Faz sentido. Ele não consegue fechar a linha. Porém, ele vai pegar aqui na quinta linha. Ele vai já deixar dois postos pro próximo passo. E aqui, os outros jogadores. Então, vamos lá. Aqui, existe o preto, dois, e o verde, dois. Vamos olhar o próximo jogador. Aqui, deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui. O azul seria legal, mas ele não tem. Eu acho que, provavelmente, um verde aqui seria mais legal. Então, ele olhando pro jogo do jogador da frente, ele, então, provavelmente, escolheria esses dois aqui. E seria o melhor pra ele também, já que ele já fez a coluna de quatro. Ele fecharia. E esse daqui, então, pega o preto, porque, de fato, é a melhor combinação pra ele neste momento. Tá bom? Uma coisa que ele pode fazer aqui, é uma variação, é jogar com os dois pretos. Duplas aqui. Por quê? Porque ele fica com uma coluna bem próxima do real, já, com os dois pretos na próxima jogada. Não é tão ruim. Acho que eu vou deixar assim. Fica um pouco, pouco melhor do que jogar apenas duplas aqui, pra fechar uma duplinha aqui. Galera, esse seria uma simulação de jogo, né? De pensamentos, de contra-pensamentos, né? De estratégias táticas. Então, isso é bem legal do azul. Por isso que eu acho super legal. Dá pra jogar esse azul como party game. E dá pra jogar o azul também, num modo bem competitivo, com amigos que gostam realmente de ganhar os jogos de board game. Então, você consegue fazer esses dois tipos de jogos no azul. Por isso que eu gosto bastante dele. Pode ser simples, mas ele tem muita coisa legal por trás de estratégia, de probabilidades, números, coisas interessantes aí pra alguém que gosta bastante de matemática e números. Eu acho que é bom. Pessoal, agora falando um pouquinho do primeiro jogador, né? Um dos tópicos que a gente comentou lá. Então, a gente falou de você olhar o setup. Falamos também de você olhar a última fábrica. E agora a gente vai falar por que é importante pegar o primeiro player. Quando você pega o primeiro player, eu vou só fazer aqui o final dos azulejos construídos pra vocês terem uma visão melhor. Então, esse é o setup final da rodada 1. Então, perceba que só o terceiro jogador e o primeiro jogador da rodada passada tem sobras, né? Teoricamente. E os outros construídos, construiu pelo menos três aqui. Esse construiu os três também. Esse construiu só dois. E esse construiu só dois. Legal. Por que é importante, então, o primeiro player? Quando a gente começa a outra rodada, o primeiro tem a chance de escolher a que melhor se beneficia. Olha que da hora essa rodada aqui, essa segunda rodada. Teve três de três. Ok. Foi muita sorte, tá bom? Não é sempre que acontece isso. Mas pode acontecer. Então, o primeiro player não tem tanta vantagem. Porém, ele começa olhando o jogo e sabendo qual estrutura que ele vai fazer. Por exemplo, nesse caso, ele poderia pegar os três azul pra tentar fazer a última linha. Ele poderia tentar pegar três amarelos também pra fechar a última linha. Ou ele poderia tentar pegar três verdes pra tentar fechar a última linha. Qual compensa mais pra ele? Ele já tem um azul e um vermelho. Compensaria mesmo ele fechar o azul aqui, obviamente. Ou preto até, né? Se tivesse possibilidade, o preto tem pouquinho. Então, a possibilidade dele começar é muito gigante. Ele pensa na frente de todo mundo. E outra, olha só. Quando ele pegar o três azul, que jogada que esse segundo jogador vai fazer? Ele vai pegar o três amarelos. Então, tá fácil pra ele decidir o que ele faz. Se ele pegar o três amarelos, ele fecha o segundo jogador. Nesse caso, que era o primeiro. E isso atrapalha muito o jogo desse cara, tá bom? Pode ser uma jogada interessante. Porque o três azul aqui, pode ser que ele, mesmo que ele consiga depois, ele consiga fazer o azul depois bem mais tranquilo, tá bom? Então, isso é uma possibilidade. O terceiro jogador, provavelmente, vai pegar os três verdes e colocar na última casinha. Porque ele já tem dois verdes. Ou ele vai fazer esse três aqui, já direto, e fechar ali. Então, é o seguinte. O melhor dos mundos, se fosse um ambiente super competitivo, é o primeiro jogador pegar, então, esses três aqui e colocar aqui. Já teremos aqui um jogo difícil. Esse cara aqui fecharia esse jogador? Porque ele fala assim, não, cara, já que me fecharam, eu quero fechar também. Isso dificulta os jogos, tá bom, pessoal? Esse é um jogo realmente mais truncado que eu falo. E esse, esse jogador aqui, como ele tem a opção de três azuis, obviamente, ele vai pegar os três azuis e vai tentar finalizar aqui os três azuis. Beleza. O que só vai pro último jogador? Ele precisa de duas pretas. Não tem as duas pretas. Olha que sorte dele, né? Ele tem, então, uma dupla de azul, uma dupla de vermelho, uma dupla de amarelo, somente três duplas. O que é muito ruim. Então, a ideia desse terceiro jogador é não colocar duplas no meio do jogo, porque senão ele fica por último de novo no jogo. Então, a ideia dele é não jogar nem azul, nem preta, nem vermelha. É possível? Não, não e, infelizmente, não. Então, todas as duplas de jogo vão fazer com que esse cara aqui pegue, teoricamente, o jogo dele, que é o primeiro jogador. E aí tem o escolher, então, o melhor dos piores, né? Ele poderia escolher esse preto, buscando os dois pretos, mas ele não seria tão vantajoso assim. Mas o que eu queria dizer é, o primeiro jogador, pessoal, é super importante. Você determina a cadência do jogo, como o jogo vai seguir. Porque aqui, no nosso programa, o final, você decide. Obviamente, num jogo de quatro players, depende de um jogador, depende do outro, né? Quando a gente vê o Porto Rico, que é muito legal isso, ah, o jogador faz a parte de produtor e o outro vende, né? Ajuda o outro a vender. É mais ou menos isso. Não tem o que fazer. Ação e reação. Se um jogador não prender, por exemplo, se esse cara não tivesse escolhido os três verdes, possivelmente esse cara ia trocar, ele ia pegar os três azuis e o outro ia pegar os três verdes, que beneficia pra ele ali. E a vida segue, obviamente, quem tem a vantagem nesse caso é esse jogador, tá bom? Mas num caso muito truncado, esse jogo deveria ser um pouco mais difícil, tá bom? Ah, Matheus, mas o primeiro player, você perde muito ponto de vitória. Pessoal, numa boa, é um pontinho de vitória. Obviamente, nesse jogo, você ganha um pouquinho a mais dos oponentes no final, você ganha por mais de um. Às vezes, cara, é muito raramente você empata ou chega muito perto. Então, um ponto de vitória não é o que vai fazer a diferença. Eu priorizo sempre a opção de pegar o primeiro player. Eu sempre priorizo pegar o primeiro jogador, de fato, porque é muito importante para o começo da rodada você pensar nas cores que estão no jogo e pensar nas probabilidades dos jogados de cada jogador. Outra coisa que eu não falei aqui, pessoal, que é bem importante, eu até comentei nas jogadas, é a conexão dos azulejos, né? Se você fizer esse azulejo aqui, por exemplo, vamos para um negócio aqui. Então, vamos supor que você esteja construindo os azulejos e você coloque aqui um azulejo para construir um final do torno. Esse daqui, ele não daria apenas um ponto de vitória. Ele te daria três pontos de vitória, tá vendo? Um, dois, três. Então, todos os azulejos conectados, tá bom? Então, isso já dá uma vantagem muito grande quando você faz esses combinhos de colocar do lado de azulejos que você tem, tá bom? Por exemplo, quando você tem uma coluna cheia aqui e você faz esse, por exemplo, aqui, você ganha cinco pontos de vitória. É muito ponto de vitória, tá, pessoal? Então, você conta todos os azulejos conectados. Imagina quando você tiver esses aqui, ó, e você faz essa jogada aqui, ó. Então, você conta cinco mais quatro. Então, são nove pontos de vitória quando você fizer esse azulejo. Então, assim, pessoal, peguem muito essa noção de jogo, porque é importante você, além de focar em construir uma coluna que vale sete pontos de vitória, você também tem que fazer essa otimização de pontos, que te dá mais pontos quando você constrói entre os azulejos que você já fez. Lembre sempre de fazer conectado, porque você vai ganhando mais pontos a cada vez que você fizer. Isso é muito importante em todos os jogos de azul, na minha opinião, tem essa sacada aí que ele construiu, que é de você fazer em cadeia as pontuações dos azulejos, tá bom? Quando você tem a oportunidade de construir a linha cinco e a linha um, lembra que você não precisa construir todas as linhas cincos do jogo. Você precisa focar na linha cinco, que vai te completar a coluna, então, ótimo, essa é uma linha super legal pra você concluir, e também a linha cinco das cores iguais. Então, foque sempre na coluna que você tá investindo e nas cores que você tá investindo. Não faça mais de duas ou três linhas cinco, não vai valer a pena, você vai gastar muita ação pra fazer poucas linhas e pouca contuação, tá bom? Então, minha opinião é, foque em uma ou duas no máximo, pra você ter duas colunas e pelo menos duas cores totais aí que vai te dar um avanço muito legal. E a outra dica, em termos de cinco, tem a dica do um. Pessoal, às vezes você fala assim, ah, um é fácil, sempre vai ter, mas, às vezes você não consegue sobrar um, às vezes não consegue fazer essa linha um. Então, sempre que você tiver oportunidade, principalmente pras cores que você já quer construir a cinco, já peguem essa um. Então, é fundamental você ter na cabeça o um e o cinco, que são as extremidades. O meio é mais tranquilo, de fato, mas o um e o cinco te dá as dificuldades, seja pra poucas, poucos azulejos e pra baixo, pra muitos azulejos, tá bom? Então, a minha recomendação é que você foque em duas cores, duas colunas e o resto participe do jogo aí, tranquilamente, que vai dar certo. E você vai, provavelmente, ganhar o jogo se você tiver duas colunas e duas cores. Outra dica mais avançada que eu dou, pessoal, é que eu falo que é os descartes, né? Pensa assim, ó, se tem quatro jogadores focando no azul e fazendo azul, provavelmente no descarte, ou seja, na virada, na probabilidade de vir mais azul, na próxima jogada é baixa. Porque tá todo mundo investindo no azul, então tem um monte de descarte no azul. Antes da virada, você precisa rodar todos que estão na sacola, né? Na sacola do azul, que é super bonita, e depois você coloca tudo que tava no lixo, dentro da sacola, pra recomeçar a probabilidade das azulejos aqui nas fábricas. Então lembra muito bem, se você é um jogador muito avançado, você vai pensar nas probabilidades das cores que não vão ter mais em jogo, até que eles sejam repostas dos lixos para o saco principal. Então você tem que entender isso, vai diminuindo as probabilidades de aparecer as cores, obviamente pelas cores que já foram feitas. Você olha os tabuleiros de todos aqui e você consegue, então, saber quais cores já foram descartadas mais. Por exemplo, aqui eu tenho mais verdes já descartadas, eu tenho preto e amarelo, aqui eu tenho um monte, não dá pra fazer mais. Tenho vermelhos, eu tenho muitas verdes descartadas. Então pode ser que a probabilidade de vir verde é baixa, então se preocupe com isso, você não vai... Tentar focar uma estratégia de verde, porque tem muito pouco. Obviamente depois que girar, você pode voltar a ser estratégia de verde, porque vai vir muito verde. Tá bom? Acho que é uma estratégia avançada, uma dica avançada, uma tática avançada, mas serve pra vocês aí, jogadores que estiverem um pouco avançado, usarem no jogo do azul. Beleza? E agora, pessoal? Agora chegou o momento para o don'ts! É isso mesmo, pessoal. Então os don'ts aqui, eu separei dois don'ts legais pra vocês, tá bom? O primeiro don'ts, então, é se você é o último jogador com apenas uma fábrica em vista aqui, você, então, deve fazer a contagem de pontuação. Ou seja, pra saber se você joga de novo ou não, ou se você vai ficar com a sobra aqui do meio, porque às vezes você não tem onde colocar e você, então, ganha pontos negativos. Às vezes é até melhor você antecipar o final do jogo para não ficar com os azulejos negativos. Então o primeiro don't é você não contar quantas jogadas tem pro final, quando tiver só uma fábrica na sua vez. Isso, pra mim, é fundamental, pessoal. Não pode esquecer disso. Isso é um don't se você não fizer. E outra, pessoal, não foque em construir linhas. Desculpa, ah, linha, Matheus, acaba o jogo mais rápido. Não, mas linha te dá dois pontos. Se você fizer a linha, é muito pouco ponto de vitória. Você tem que focar em fazer coluna, fazer todas as cores do seu tabuleiro, ou seja, todas as luzes, todas as amarelas, etc, etc. Por que esse dão mais pontos de vitória? Não adianta você fazer linha e acabar o jogo rápido, porque não vai adiantar focar nas duas linhas. Pra mim, é um don't. Eu não recomendo você fazer no jogo de azul, focar em linha. Obviamente, enquanto você faz o jogo, você pode ver se vale a pena você terminar o jogo antes ou terminar o jogo depois. Então estruture uma linha, mas não precisa focar na linha. O que eu digo é, não se preocupe só com a linha. Se preocupe com as outras coisas, e no final, se der certo, você pode tentar fechar a linha pra acabar o jogo mais rápido, dependendo da jogada dos outros jogadores. Pessoal, acho que é isso pela parte 1. Acho que já falei demais, o vídeo não vai ficar tão curto assim como eu imaginei. Mas acho que é legal, vou fazer dos próximos azuis pra vocês, tá bom? Então é isso, galera. É isso então, galera. Se você gostou, dá um like aí, curte o canal, ajuda a gente a crescer o canal. De fato, é um investimento aqui de tempo legal pra todo hobby, que eu gosto bastante de falar um pouco de estratégia e tática. E compartilha com seus amigos, liga o sininho aí pra receber as novas novidades, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, deixa seus comentários aí, a gente vai tirando. Não sei se eu consegui abordar todo o assunto azul, mas, quem sabe, vamos ajustando aí pra uma parte 2, talvez, tá bom? Então, fica com o Rock and Roll e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.